Inicia nesta sexta-feira a campanha eleitoral na TV. As inserções acontecem em dois horários, a uma da tarde e às oito e meia da noite, de segunda a sábado. A propaganda eleitoral será veiculada pela TV Cachoeira, em Cachoeira do Sul, no canal 11.1. Com a desistência do progressistas em apresentar um candidato a prefeito, os tempos de exibição das campanhas para os candidatos foi recalculado pela Justiça Eleitoral. A homologação da desistência do PP ocorreu nesta quarta-feira, fixando o quadro de concorrentes à prefeitura em seis candidatos. Confira como fica a propaganda na TV. Leandro Ballardin terá 2 minutos e 38 segundos. Hilton De Franceschi, 2 minutos e 12 segundos. Ronaldo Trojan, 2 minutos e 12 segundos. Vinícius Corneli, 2 minutos e 7 segundos. Mauro Falcão, 32 segundos e Paulo Schwab, 16 segundos de tela.